E é o primeiro julgamento para o arquido na entolo inicial DDJ-MSF no EESF, Tribunal de Háloa Leitura para Factos, nebe-produce a acusação, Rússia e Ministério Público no Háloa Identificação de Ito para o arquido Cira, Maibela Consegue, Rona Declaração, arquido Cira, Nian, Tama Juiz Coletivo no Ministério Público e a Azenda, Selo Ministério Público acusa cada arquido o crime branqueamento capital previsto e artigo atostolo Sanulo Resson Lima, falsificação agravada previsto e artigo atostolo Resson Lima, no favorecimento pessoal previsto e artigo atostolo Sanulo Código Penal. Tamba desconfia Fandrojo de facilita casal português Tiago Guerra, Rosam Fonfongueira e a Laurencia fula novembro tinantilrua Sanulo Ressonito, sai Rússia e território Timor-Leste e o Rússia e Tassi-Betano, município Manufarra e Badaru na Austrália. Defesa Rússia, arquido de Guterres atetem, minha clientela merece reta na acusação do Rússia e Ministério Público, Tamba será que nesse negociante não tem que fazer transporte para público, não será que tenha saída, mas só não tem que fazer transporte refere na acusação do Rússia e competência. E a acontecimento é que há tempo, mas não é, somos um cliente. Por exemplo, se a Rússia tem licença e tem tireless, se não tiver licença, mas depois dar licença e utilizar no seu cidadão, isso nós cuidamos o crime a emocussado para ter embo a juda. E isso faz um lixo, pois não dá condensamento. não é legal. Vendas e compras são legais. Agora, se nós baixarmos a carreta, nós não podemos fazer isso. Condenado, ele é direito a sua sosa sair daqui. A sua sosa sair daqui quer dizer, condenado, ele é a sosa pão, ele tem que ser a sosa pão, ele é a sosa carreta, então, quando ele é condenado, ele é a sosa. E a Loroa Nulu Resin, na cidade, com o consultor norte-americano Bobby Boy, onde transfere OSA no Estado Timor-Leste em bem mais o imposto petrolífero com o montante Rio Nato Suado Resin com a Bobinha Conta Bancária e os Estados Unidos da América. A audiência de julgamento não é a dia falha de valor em todo o mundo do fulano, onde continuarão a declaração arguido N.E.S.F. no Mostra Sencira. Querido Santos, Xemén.